Lisboa Já tem sol, mas cheira a lua Quando nasce a madrugada, surrateira E o primeiro elétrico da rua Faz cor com a chinela da ribeira Se chove, cheira a terra prometida Procisão tem cheiro a rosmarinho Na tasca da viela mais esquecida Cheira a iscas com elas e a vinho Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a fluir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem bem passar Cheira bem porque são Lisboa A Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés do fio E o fado cheira sempre a solidão Cheira a castanha assada se está a frente Cheira a fruta madura quando é frão Nos lábios tem o cheiro do sorriso Manjerico tem o cheiro de cantigas E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá o cheiro a raparigas Um craveiro numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a fluir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa A Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa já tem sol, mas cheira a lua Quando nasce a madrugada sorrateira E o primeiro elétrico da rua Faz cor com a chinela da ribeira Se chove, cheira a terra prometida Procissão tem o cheiro a rosmaninho Na tasca da biela mais escondida Cheira a iscas e com elas e a vinho O cano é uma água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a fluir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa A Lisboa tem cheiro de flores e de mar Um graveiro no água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a fluir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Um graveiro no água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a fluir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem bem passar Cheira bem porque são de Lisboa A Lisboa tem cheiro de flores e de mar E com licença, com licença Obrigado.